E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Será que agora a gente descobre o que tem em Womb of Lamashtu? Será que agora a gente descobre qual é a origem dos monstros? Vamos lá, galera. Vamos continuar a nossa história. Eu vou explorar isso aqui tudo nesse vídeo. Provavelmente eu não vou... Provavelmente eu vou explorar isso aqui e a gente vê depois quando que dá início a DL. Eita, aranha. São primais, elas são gigantes. Vamos buffar aqui Mage Armor. Escudo. Aranha é uma parada perigosa, hein? Jeital. Eu não sei se eu vou precisar buffar ela, sinceramente. Eu acho que ela tá bem de vida, né? Protection from good, protection from law, Protection from chaos, Protection from evil. Acho que tá bom. Acho que eu não vou buffar nada, não. Não tem nenhum range. Ah, tem você, né, Trisha? Vamos dar uma flechada aqui. Pronto. Vem, aranha. Come on, Spider. Vamos usar o Divine Favor, né? Knock, knock. Fica parado aqui. Ou vem aqui pra frente. Acho que eu vim pra cá com o knock, knock. Knock, knock, knock. No havens. No war. Eu descobri, depois de dar uma olhada, que a DLC, meus nobres... Stinking Cloud, acho que deixa as aranhas... Acho que a aranha não vomita. Eu descobri, depois de dar uma olhada, que a DLC, ela faz com que... Ela pode ser feita... A DLC pode ser feita depois da gente chegar... É... A destruir o útero da Lamastu. Então é melhor eu guardar pra próxima parte do jogo. Pelo que eu tava vendo, né? Essa aranha não é evil. Vamos dar bless em todo mundo. Vamos lá, aranhas. Aranha com blur, cara. Tomara que ela não tenha veneno. Nojenta. Vamos lá, Jato. Será que vale a pena usar os buffs aqui? Wand of True Strike. Pronto. Vamos buffar True Strike com ela. Pega isso aqui. Pega o Smite. No próximo turno, eu vou quebrar essa aranha na porrada. Vamos ver aqui. Eu acho que eu consigo dar um... Um cleave aqui e matar todo mundo. Vamos lá, Knock Knock. Knock Knock. Nossa, olha isso, cara. O Knock Knock é muito forte, cara. Você tá maluco? Melhor coisa que foi... Que aconteceu com o jogo foi ter entrado o Goblin no grupo. Vamos lá, Ragongar. Eu acho que é melhor bater aqui. Nossa. Eu vou bater aqui. Ele ia bater na outra. Beleza, Miss Concealment. Miss Concealment. Safada. A aranha não toma fear, né? Então não adianta tentar dar fear na aranha. Let us strike as one! Droga. Trishan, se tentar andar, vai apanhar. Eu posso tacar uma boleta de fogo aqui. Deixa eu dar... Deixa eu dar... Faithful. Vamos dar na Jato aqui pra ela acertar os ataques. Mas por que que não deu aqui? Agora vai. Pronto. O Blessing of the Faithful vai ajudar aqui. Melaco, será que eu mato aqui? Nossa, ela tá com blur, cara. É muito difícil acertar uma aranha com blur. Vamos lá. A Jato acerta por causa do bônus dela. Será que todos os bichos vão tacar esses buffs aqui? Nossa senhora, Knock Knock. Deixa eu ver se eu consigo dar um dano bom. Eu vou errar, não vou? Provavelmente. Eu vou errar todos os ataques aqui nessa maldita aranha. Vamos ver aqui. Shocking Grasp. Vamos ativar a garra aqui de bicho. Pronto. Nossa, matei ela. Caramba, a Ragongar. O Ragongar é bom demais. Acho que se não fosse o Ragongar, a gente tava ferrado aqui, né? Vamos vir pra cá com o Tristia. Você forçou minha mão. Você forçou minha mão. Eu senti falta de enfrentar inimigos em dungeons nesse jogo aqui. Dungeons são tão legais. Vamos lá. Toma, morreu. O que é o dano que ela toma é reduzido, hein? Deixa eu dar uma olhada. Slashing é reduzido. Ok. Dano slashing é reduzido. Ok. Mas eu não tenho arma melhor pra ela, né? Essa é a melhor arma. Pronto, conseguimos. Cara... Vamos lá. Desarama, trap. Perfeito, knock-knock. Knock, 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 no Ravens, no war. O que tem cá pra cima? Eita, tem... Olha lá o bicho ali. Ah, tinha uma trap aqui. Safadinho. Dá pra desarmar aqui? Eu vou atirar nele. Toma. Eu não vou até ele, não. Não vou até ele, não. Passa. Dá delay. Eu vou vir aqui com a Valerie. Outra trap. Olha isso, cara. Nossa senhora, Valerie. Ainda bem que você tem perception. Perception. Será que se eu usasse o Bane Weapon, daria... Eu vou usar o Divine Weapon Bond aqui. Porque eu tenho duas cargas por dia, né? Vale a pena meter fogo nas aranhas aqui. Ah, eu sabia que viriam aranhas. Era meio óbvio. Vamos vir aqui desarmar. Eita, apareceu mais aranha. Aí é complicado, né? Vamos buffar aqui. Nossa, as aranhas vão atacar antes da gente. Mas vão atacar a Valerie. Tem Quick Spider? Nossa, tem Quick Spider maluco. Eu vou tentar dar Prairie em área aqui. Vou acabar com o buff das aranhas aqui. Nossa, o Red Cap acertou ela, cara. Tá, vamos usar o Empower Magic. Eu acho que eu consigo meter uma bola de fogo aqui. Dá um dano insano em todo mundo aqui. Vamos ver. Eu não quero acertar a Valerie. Boa. Matou o Red Cap ainda e pegou em todo mundo a bola de fogo. Mago Poderoso é outro nível, né? Nossa, droga. Não adianta tentar dar Fear, né? Já sabemos o que vai acontecer. Ou eu tento. Vamos tentar. Se elas ficarem Shaken... Ah, uma delas ficou Shaken. Um Dazzling Display. Mas é tipo uma aranha só, né? Nossa, explodiu a aranha. 50 de dano. O Melaco é ignorante. É simplesmente ignorância pura. Dá até pena das aranhas. Vamos lá. Boa, matou. Boa, Knock Knock. Knock, 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 Knock. Parei. Não tem mais o que fazer aqui. Só atirar. Vou tentar fazer isso de novo. Os Miss Concealment são maravilhosos. Quick Spider. Ela não tem Blur. A Quick Spider, né? Vamos bater. Droga. Mas eu dei... Ué, eu rolei. Ela é bem foda, a Quick Spider. Mesmo ela não tendo Blur. Vamos lá. Agora ela tá com medo. Agora ela vai apanhar. Agora ela apanhou. Pra Bellary. Perfeito. Caramba, Quick Spider. Tá de sacanagem. Maluco. Boa, Knock Knock. Cara, Knock Knock é insano de poderoso, velho. Caraca, ter um Rogue no grupo é uma coisa diferente. Caramba, a aranha não apanha. Correu, morreu, aranha. Correu, morreu, aranhazinha. Toma, vim. Toma. Eu queria trazer a Miri aqui. Mas a Jaito tá de bom tamanho. Não pude trocar de boneco, né? Depois que acabou o episódio passado, a invasão da cidade não me permitia trocar. Caramba, mano. Que difícil de acertar. Pronto. Boa, Melaka. Knock Knock agora vai finalizar. O herói da história. Boa, Knock Knock. Acabou. Morra. Pronto. Caramba. O que você tem aí, doido? Uma foice. Bem ruim, by the way. Desarma aqui. Eu acho que essas traps deviam causar teia em todo mundo, né? Beleza. Eu fiz isso? Eu fiz isso. Road Person. Perfeito. Um bracelete de cavaleiro. Eu fiz isso? Eu fiz isso. Nossa, uma falcata. Opa, pera aí. Dragon Guard identifica. Nossa senhora, cara. Caramba. Encheu de aranha aqui. Vamos pegar bônus de destreza. Caraca, as aranhas emboscaram a gente quando eu abri o baú ali. Bless. Você tá louco? Vamos pegar aqui os buffs aqui de pegar Bane. O Bane é uma Swift Action, né? Vamos tacar monto-vivo aqui. É o jeito. Boa. Quatro zumbizinhos ali. Caramba, cara. Do nada. Você tá louco? Vamos vir aqui com a vela ali pra lá trancar as aranhas de cima. A de baixo vão ter que morrer rápido. Não tem comunal, né? Defesa comunal não serve de nada aqui. O que eu vou é dar uma curinha em área aqui. Pronto. Topa todo mundo aqui. Ragon Guard tá sem defesa, né? Mage Armor. Ué, falhou? Caramba! Raramente falha. Eu tenho Magic Device. Raramente falha esse negócio. Knock, knock. Vamos vir aqui ajudar a vela ali. Deixa os zumbis tancarem ali. Os mortos-vivos tancarem. A gente ajuda a vela aí. Agora é o seguinte. Divine Purpose. Divine Purpose. Divine. Ahn... Deixa eu ver. Pufa aqui. Pufa aqui. Bate aqui. Droga. Miss Consilment. Filha da puta. Deixa os esqueletinhos tancar. Eu vou meter bola de fogo ali com o Trishan. Talvez eu mate meus esqueletinhos, mas tá tudo bem. É uma emboscada atrás da outra. Isso aqui não vai funcionar, mas vamos usar mesmo assim. Não funciona nenhuma aranha, cara. Por que que eu usei se eu sabia que não ia funcionar? Eu sou burro. Essa Fireball controlada é boa. Tomara que não mate os esqueletos. Não deu dano nos esqueletos. Ótimo. Eu vou gastar a Fireball poderosa depois. Vai ser uma explosão ferrada. Ahn... Ragongar. Tadinho. Ahn... Vamos lá. Utiliza as garras. As garras de galinha. Eu posso utilizar os buffs aqui, mas eu prefiro atacar, sinceramente. Ahn... Eu acho que... Dano... Dano baixo mata essas aranhas. Se eu acertar... Se eu acertar, ela morre, tá ligado? Quatro porradas em mim em todas. Eu vou precisar do True Strike pra acertar a aranha. Vamos lá, knock knock. Na moral, cara... Tá todo mundo errando tudo aqui? Tá de sacanagem comigo, né? Vamos bater aqui. Pronto. O knock knock tá com destreza. Como é que ele erra tudo? Não faz sentido. Se eu vier pra trás aqui, Dara, não vou conseguir, né? Vamos tentar... Vamos dar prayer, em geral. Pronto. Agora a gente buffa os aliados aqui. Agora vai ser mais difícil errar a aranha, né? Ah lá, deu crítico. As caveirinhas tão dando crítico na aranha. Agora é mais difícil errar a droga da aranha. Vamos lá, meu nobre. Cara, será que eu tenho que usar a bola de fogo aqui? Daí eu curo todo mundo. A vida de geral tá alta. Acho que eu vou usar aqui. Vai pegar no Melaco e na Valerie. Vou ter que usar, não tem escolha. Pronto. Mata uma das aranhas, dá dano nas outras. Corre pra cá, pra cima, pra não morrer. Errou, trouxa. Eita, acertou. Eita, acertou. Mas o veneno não vai me matar, então tá tudo bem. Vamos bater. Deixa eu ver. Isso aqui dá bônus de carisma pra todos os ataques rolls. Eu não vou errar. Toma! Toma, aranha nojenta! Toma! Eu sabia que eu ia acertar ela. Nossa senhora, deu 22 de crítico na nossa morta-viva. Vamos lá, knock-knock. Pronto. Pronto. Ferrou ela aqui. Strike! Ah lá, tá quase matando aqui. Eu acho que eu vou tacar um feitiço ali. Né? Bone Shaker. Tenho que terminar de matar ela aqui. Pronto. Nojenta. Toma aí, trouxa. Desgraçada. Acho que dá pra matar. Valerie. É pedido demais, Valerie, pra que você acerte. Será que vale a pena usar o Flamestrike? Vai pegar nos amiguinhos esqueletinho. Acho que eu não vou usar Flamestrike, não. Vamos bufar o Regongar. Pronto. Não erra não, Regongar. Ó. Eu tô com o bônus de carisma ativado? Não tô. Vou ativar. Pronto. Essa aranha tá full HP. Eu vou dar choque nela. Vamos lá. Aê, pronto. Pronto. Caramba, mano. Ninguém escapa do dragão. Você tá maluco? Eu queria que ele tivesse dano de fogo. Mas, infelizmente, ele não tem fogo ainda. Talvez ele vai liberar uma baforada de fogo que vá... Garantir que a gente tem um dano absurdo nos inimigos. Morreu. Caramba, doido. Isso aqui tá me dando aquela sensação de Old Sycamore. Tudo de novo. Lá no comecinho do jogo. Caramba, os esqueletos estão até agora pra matar... Matou. Eles ficaram até agora pra matar uma aranha. Esqueletinhos. Poxa, esqueletos. Poxa. Vamos pra cá. Você forçou minha mão. Eu vou é bater, né? Se eu usar o Scorching Ray, eu vou estar gastando uns feitiços bão. Eu vou é ficar de boa aqui e bater. Vamos vir aqui. Mano. Um verme gigante, galera. Do nada apareceu uma lesma gigante aqui. Tá de sacanagem, né? Eu vou correr pra cá. Tem um Slug ali. Você tá de sacanagem. Vamos correr pra cá. Vai que eu morro aqui. Vamos dar uma cura em área aqui. O Melaco tá curando bem também. Pronto. Matamos aqui. Aquela lesma gigante apareceu do nada. Olha aquilo. Do nada o bicho apareceu aqui. Você tá louco. Eu tenho que ter cuidado que essa porra tem veneno, né? Vamos correr pra lá. Do nada, velho. Você tá maluco? Ah lá o dano, cara. Vamos ativar a Mage Armor aqui, né? Falhou. Por que que tá falhando? Por que que o Magic Device tá falhando? Nunca falha? Estranho, né? Vamos vir aqui pra esse lado aqui. Que eu não sei se o bicho vai me dar trabalho. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou ficar esperando aqui. Melhor coisa que eu faço. Vamos vir até aqui com a J. Então, vamos se curar aqui. Pronto. Pronto. Tomou crítico. Será que dá pra dar fir na lesma? Vamos ver. Não, ela é... Intimidação falhou. Ela não é imune. Ela não é imune. Só falhou. Ah, maldito. Bufa. Agora bufou o Mage Armor. Por algum motivo tava bugado. Bugado não, né? Tem chance de tamiz mesmo. Vamos lá. Você vai morrer, lesminha. Pronto. Cara, olha que insanidade foi essa luta, velho. Você tá maluco, cara. Deixa eu ver aqui as armas que eu peguei. Talvez a falcata que eu peguei. A Decapitator seja melhor do que a arma do Ragongar. Ah, não dá pra usar. É uma... É de uma mão. Ah, eu acho que eu... Deixa eu ver aqui. Long Shunk. Isso aqui é pra matar o humano, né? Long Shunk. E essa sua arma aqui, doido? Ninguém pode usar isso aqui? Não tô entendendo. Ninguém usa uma falcata? Ah, tá. É bom pra Valery, provavelmente. A Valery não, pra Amiri. Pra nossa... Pra nossa Barbarian. Ela quem vai usar uma arma desse tipo aqui. Quando você fica raging, ela dá um bônus melhor. Uma arma dessa daqui. Eu acho que eu vou guardar uns buffs agora, né? Tem que guardar pra próxima luta. Sei lá. Se é que vai ter chefão forte aqui. Vamos catar todas as plantas aqui. Eu ainda tô com o buff do... Do gato, né? Que eu bufei pro nosso Knock Knock. Vai vir bicho aqui, eu tenho certeza. Ó, uma espada. Uma Great Sword. Uma Great Sword de choque. Ó. Osso de dinossauro. Desintegrar. Névoa ácida. Vamos ver um negócio. Se essa Great Sword de choque é boa. É melhor do que a minha. Quatro pontos... A minha é melhor. A minha de gelo é melhor. Caramba. Eu gostaria de usar essa Great Sword de choque com algum personagem. Deixa eu ver. Não dá pra usar com o Regangar, porque tem que ter uma mão livre pra conjurar feitiço. Vamos equipar isso aqui. Tinha esquecido. Ring of Protection. Deixa eu ver. Vamos equipar o Ring of Protection aqui. Tava faltando. É. Vamos vir pra cá, pra frente. E... De novo. Vamos bufar aqui. Vamos dar Slow em área, né? Pronto. Dei Slow em todas as Aranhas e na Lesmo ali, cara. Eu acho que pegou em todas elas. Vamos vir aqui. Não pegou em todas não. Mas foi em quase todas. Quase, hein? Vai lá, Valerie. Toma. Sneak Attack. Se fodeu. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu não vou poder lutar contra esses bichos aqui. Aqui tem uma Aranha. No escuro devem ter mais Aranhas, né? Vamos chamar mais Esqueleto aqui. Ou não. Vamos chamar Esqueleto nenhum. Vamos pra frente. Bufa Divine Favor aqui. Fica tranquilo. Eu vou usar Esqueleto com o outro carinha. O... O nosso... Sacerdote aqui. Não tem ninguém na parte de trás. Tem que ficar de olho. Vamos lá. Toma. Toma, matamos. Quando eles estão flat-footed, eles apanham bem mais, né? Essa Aranha não tá com Slow. Droga, Valerie. Só erra. Tadinha da Valerie. Descobriremos a utilidade dela mais pra frente. Conforme ela vai ficando poderosa. Ahn. Vou dar Blessing todo mundo, né? Não tem como atacar agora. Deixa eu ver. Burning Arc. Burning Arc é uma skill de fogo interessante. Não. Passei o turno, velho. Sem querer. Era pra eu ter andado. Tá de sacanagem comigo. Vai, linha lesma. Caramba. Ela vai ficar tacando ácido na gente de longe. Seria mais fácil se você não liga com a batalha. Toma. Dá mais um Knock Knock. Sem pena. Olha. Olha. Vamos lá. Vai. Vamos vir pra cá. Vim pro cantinho aqui. Acho que aqui já era essa aranha aqui. Funeral. Caixão. Vela. Tá morta a aranha. Caramba, o esqueleto andou. Por que que esse esqueleto burro andou? Você forçou minha mão. Vamos lá, Knock Knock. Vem aqui, Bax. Sem pena, Knock Knock. Toma. Vai lá, Valerie. Que uma ataca é uma! A mulher só erra. Despeitável. Não vai dar pra matar. Acho que o Scorching Ray mata esse bicho aqui. Eu vou usar um Burning Arc aqui. Alguém aqui. Deixa eu ver. Vai pegar... Vou usar na aranha. Caralho, errei. O Magic Device falhou. Pede sacanagem. Tá dando pra falhar as varinhas mágicas aqui, hein? Elas não falhavam antes. Tá morrendo. Uma porrada. Aê, matamos a lesma. Caramba, cara. Tem uma picareta aqui, ó. Como item. Aqui não dá pra descer. Tem que dar a volta, provavelmente. Pra cá não tem como descer. Talvez pra cá tenha, mas agora já era. Eu estou lá. Deixa eu ver se eu consigo usar a varinha com o escudo aqui. Agora tá funcionando. Que estranho, cara. O que que não tava funcionando antes? Bizarro, né? Vamos lá. Vamos tacar fogo aqui. Toma. Já pinga fogo ali nela. Então eu vou caminhar pra cá, né? Melhor caminhar pra cá do que ficar tentando... Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai dar um dano bom? Ou vai... Se der crítico, é morte. Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e dois não é um dano ruim. Deixa eu pensar aqui. Eu ainda tô com a espada bufada, né? Vamos entrar cá pra frente. A gente tem... Ah! Uma armadilha. Ainda bem que deu miss. Como que o nosso querido... Querido Goblin não viu a armadilha, cara? Será que é porque tá escuro? Ele não enxergou? Vamos lá. Bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Pronto. Cinquenta, vinte... Matou uma aranha já. Tem um lugar pra descer ali. Eu acho que eu tenho condição de matar tudo... Na próxima parte, sem dormir. Filho da mãe. Deixa eu ver... Já vamos andar aqui o... Pronto. Já toma bone shaker aqui, nojenta. Toma! Toma! Maluco, tem uma aranha na merda aqui, ó. Essa aqui tá morrendo já. Não bate no padre. Vamos lá. Corre, aranha. Toma tridente na fuça. Ó. Essa aqui tem que morrer. Não vai morrer, não adianta, né? Não pra mim. Vamos lá, knock, knock. Pronto. Bicho, que ignorante esse goblin, cara. Andem à volta sem querer, maldição. Mais aranha. Tá de sacanagem comigo. Não, você tá palhaçada que apareceu... Apareceu um... Apareceu um redcap e mais aranhas aqui. Beleza, eu vou morrer aqui. Vamos dar prayer. Eu vou me footer aqui, né? Deixa eu ver. Displacement. Se eu apanhar, eu vou pra outro lugar com o Displacement, que eu saiba. Vamos bater nesse redcap aqui. Pronto. Vamos vir aqui com a Valerie. Pegou Frightening em uma das aranhas. Então, então deu bom. Vamos vir aqui. Vamos usar a varinha de Slow. Pronto. Slow pegou em várias aranhas. Nossa, tá fodido a aranha. Pegou nos redcap também. Caramba. Só filho da puta. Deixa eu ver. Hold Person. Eu quero prender... Ah, ele não é uma pessoa, o redcap? Sacanagem, mano. Só tem como usar o Hold Person em indivíduos que têm... Aparência humanoide, né? Vamos lá, Knock Knock. Vou bufar a tua arma aqui. Vamos lá, Knock Knock. Acerta. Não erra não, Knock Knock. Porra, Knock Knock. Tu é tão bom. Tu é o rei dos Goblins, cara. Ela vai morrer, Adjeto. Eu acho que eu posso tentar tancar aqui. Vamos dar um... Pronto. Tentar curar aqui, mas não vai adiantar muita coisa não. Bark Skin. Vamos lá. Pronto. Usa a poção de Bark Skin. A aranha é fraca. O redcap é forte. Tem que matar ele. Esses malditos redcaps. Stinking Cloud. Isso aqui vai funcionar em todo mundo. Não é uma boa ideia, não. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que pensar seriamente qual feitiço eu vou usar agora. Vamos bufar fogo. Na arma, né? Pega a True Strike. Próximo turno eu vou arregaçar. Vou dar o grito aqui. Pronto. O Sound Burst pegou uma aranha. Agora a aranha ali tá surda ali. Desorientada, né? O bom da aranha é que elas têm pouquíssima fortitude. Nossa senhora. Nossa, Knock Knock. Tu errou tudo. Beleza. Essa Quick Spider tá ferrada. Me assista ou me arrega. Meu irmão. Essa mulher vai morrer pro redcap. E olha que ela tá tancando até bem, eu diria. Deixa eu ver aqui. Posso tentar dar fira em área que vai falhar. Acho que eu vou tentar me curar de novo. Vamos lá. Pronto, se cura. Se eu andar, eu vou apanhar, né? Não tem nem como andar. Eu tô literalmente preso. Dentro de uma aranha. Não, Melaco. Melaco bateu no bicho errado. Pronto. Essa aranha tá com fira e ela tá fudida. Vamos ajudar o Knock Knock, ele não tá conseguindo matar, não. Vamos lá. Bufa aqui. Pronto, morreu. Acabou. Eu falei que eu ia te explodir, filha da puta. Falei que eu ia te explodir, nojenta. Vamos dar mais um grito aqui. Sound Burst, de novo. Pronto. Não deixou o bicho surdo que eu queria, mas... Deu dano. Vamos lá, Knock Knock. Toma. Não mata ela, não. Errou. Errou os dois ataques. Será que o segundo... Vamos dar Bane, vai. Pronto. As aranhas agora... As aranhas e os headcaps tomaram Bane agora. Estão fudidos. Tem uma aranha dentro dela, não dá pra andar. Agora vai matar alguém. Droga, errou. Meu, a aranha não vai morrer, não. Aranha é desgraçada, cara. Vamos lá. Rufa carisma. Vem bater aqui. Pronto, explodi ela. Agora dá pra correr com a Jato. Nossa senhora. Nossa, vou morrer. Vamos dar uma cura em área aqui. Pronto. Só enche a vida dos amiguinhos. Boa. Vamos lá, Knock Knock. Pronto. Esse bicho aqui tá com Chaos. Tá fudido. Não vai me acertar nunca. Vamos dar um cleave aqui. Droga, deu miss. Ah, maldito. Eu não vou nem andar. Isso vai suar. Morreu, explodiu. Meu amigo. Vamos lá. Pronto, toma porrada. Meu, de onde é que sai tanta aranha, cara? O que é que eu fiz pra merecer tanta, Spider? Seja fácil. Toma, explode ele, Knock Knock. Toma, 62 de dano, sua estúpida. De onde é que sai tanta, Spider? De onde é que sai tanta, Spider? Não vai me derrubar. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. O que foi? Eu não fui. Eu não fui. Mano, essa aranha é o protagonista do jogo Ela é o vilão do jogo Ela é o vilão Olha isso Bicho não morre não, tá de sacanagem Não vou ficar gastando magia com ela não Morreu, explodiu Olha cara Olha maluco Vou dizer um negócio Eu tenho que dizer uma parada Não tá fácil não Antes de descer Vamos vir aqui Antes de descer Vamos vir desse lado aqui Porque eu não olhei aqui Aqui dá pra descer, é claro, né Twisted passage, né Passagem distorcida Mas eu vou vir aqui primeiro Vamos se curar Nossa, não cura nada Esse Inflict Light Wound Não cura nada E eu fiquei sem Bane, né Droga Tudo bem, são feitiços de nível baixo Eu vou conseguir mais depois Vamos vir cá pra baixo Eita Eita Eita, tem alguma coisa aqui Maluco Ah, é fechado aqui A gente não já viu uma flor dessa aqui Em Old Sycamore Nós já vimos uma planta dessa aqui Em Old Sycamore Foi em algum lugar Do começo do jogo Mais armadilhas aqui Ai, começou a picotar a aranha do inferno aqui Eu vou ter que sumonar esqueleto aqui Eis que Eis que o que? Esqueleto Vamos lá Veio seis esqueletinhos, cara Isso que é vontade de brigar Isso que é estar pronto pra ação Vem pra cá Dividir o grupo um pouquinho Regi, vem pra cá Regongar Rufa aqui a arma Pronto Acabou Meus feitiços Vou ter que descansar Pra ganhar mais feitiços Nossa Senhora Vamos lá, Valerie Essa Doom Spider aqui é perigosa Essa aranha vermelha Deveras dangerous Nossa, fiquei envenenado Ai tu me fudeu, né aranha Vamos se bufar aqui Nossa, a aranha me ferrou aqui Ela me envenenou aqui Quebrado aqui Olha os esqueletos Tudo errando Tudo Ah, acertou a Doom Spider Beleza Mata Vamos lá, Knock Knock Não erra Não erra não, garoto Pronto Boa Explodiu ela, Melaco Perfeito Não precisa nem usar personagem aqui Vamos lá Porrada Essa aranha Acho que não vai morrer, né Vamos dar Restoration No Melaco Ué, não dá pra usar isso nele, não? Não dá, não? Não tem turno Não tem habilidade pra usar Perfeito Dá o buff na Velor ali Ela vai errar tudo, mas Não tem porquê Não tem porquê não buffar a menina É... Vamos só bater Se vier mais bicho Eu me buffo Olha os esqueletinhos Lutando em formação Parece uma legião romana Gostei Vem aqui, Bax Knock Knock stab Aê Bom, a lá Minha Fortitude me salvou De um veneno Vai ter que ser o nosso padre Pra salvar o cara Do veneninho Pronto Matei Vamos lá Restoration Pronto Tirei os venenos do cara Eu odeio veneno, cara É complicado De se livrar do veneno Nesse jogo aqui Ele vai tirando Teus status Até você morrer E se for um veneno Que tira intelecto Então já era Vai esqueletinho Nossa, que esqueleto horrível Meu, que esqueleto burro Bate esqueletinho Lojento Aê, morreu Vou vir por cima Aqui Tomara que eu não tome Nenhum debuff Será que eu deveria usar O Scotting Ray aqui? Pegou nela O fogo Mas o dano foi tão baixo Que não valeu a pena não Escorting Ray Como já foi dito uma vez, né É melhor usar apenas Em último recurso, né Maluco? Os esqueletinhos estão indo Tá indo a desforra agora Dá porrada, esqueletinho Ah lá Tá matando A gente compensa em números O que a gente não tem De qualidade, né Pronto Filha da mãe, cara Quantidade de aranha Desarma aqui Vai lá, Noc Noc Olha só Uma Javelin Será que a Javelin É melhor do que o Crossbow Para o Trisha? Ele nem equipar Consegue Deixa eu ver aqui Inf A Javelin É de jogar Ela é uma arma De penetração E ela é de jogar Ela permite usar Força Para buffar O dano De um arco É como se eu pudesse Usar força Para buffar O dano dela Mas aí Por que eu usaria Uma Javelin? Ah, Noc Noc Tá de sacanagem Noc Noc Não consegue abrir Noc Noc Tá de sacanagem, né Aí é foda Noc Noc Aí é complicado Essa picareta Mais três É boa Essa picareta Mais três É útil Mas aí Como é que fica? 4.7 Aqui Piercing Mais quatro Ali O dente Ali O dente Da fear Essa picareta Não dá nada Vou continuar Com o dente Porra Vou ter que lembrar De voltar aqui Depois com o Noc Noc E abrir baú Eu odeio quando o baú Fica pra trás Na história Eu não vou ficar voltando Porra nenhuma Beleza Eu vou Eu vou fazer o seguinte É Não dá pra dormir Dentro da caverna Obviamente Eu acho que se a gente Tentar A gente vai apanhar Não tem nem como Caçar aqui Então eu vou dormir Do lado de fora E aí Vou recuperar As skills Melhor coisa Que a gente faz Tá lá Fiz a comida Vamos lá Vamos entrar Dormir com todo mundo Aí Vamos lá Temos aquela dormida Eu acho que estamos preparados Pra enfrentar Seja lá o que vier Eu tenho que gastar Guardar o Bane Que é um feitiço De nível 1 Pra não gastar Eu não vou usar O Inflict Light Wound Inflict Light Wound Porque ele é horrível Então eu vou guardar O Bane No caso Vou guardar Pra Pra caso de A gente ser cercado Por aranha de novo Vamos lá Vamos dar um save aqui Ok Cadê os inimigos Aqui Nossa Que estranho Que diferente Há um arco Cadê os inimigos Aqui Cara Deixa eu ver Twisted Passage Twisted Passage Ih Maluco Vamos vir por aqui Primeiro Que provavelmente É no centro do lugar O objetivo Né Oi Mais aranhas Nossa Tá cheio Daquelas Spider Swarms Aqui Vamos ter que pensar Aqui Vamos lá Bola de fogo Aqui Droga Elas tem Fireball Reflexes Eu acho que eu consigo Matar uma delas No caso né Consegui exterminar Uma delas Mas elas tem Reflexes Pronto Caramba A aranha Tem um dano Reduzido Mano Você tá louco Ah Filha da puta Olha o que ela fez Com a gente Tacou um monte De debuff No grupo Você tá maluco Aranha A espada da vela Ele dá dano de fogo Mas acho que ela não acerta Isso aqui não Deixa eu ver Cadê os negócio Os potes de fogo Aqui do inventário Né Equipa 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 A única coisa que vai matar Essas aranhas aqui Vem pra cá Pra cima Pronto Meu Deus Errou Se eu soubesse Que isso aqui seria assim Eu trazia o Jubilost Aqui Pronto Matei uma aranha E o bichinho ali Que tava voando Com a bola de fogo Controlada Acho que não tem mais Ah Tem mais um enxame De aranhas ali Ainda bem que eu dormi Como é que eu ia fazer Isso aqui Se eu não tivesse dormido Nossa cara Essa Spider Swarm É complicada Ah Vamos lá Light Wound Deixa eu ver Não tem como né Vamos bater A Doom Spider É muito forte Pronto Já reduziu A vida dela aqui Regongar Vai ter que castar Bola de fogo Aqui de novo Vamos lá Rufa Fireball Pronto Caramba Deu pouquíssimo dano Eu consigo até atacar Depois de tacar a magia Mas porra Maluco Knock knock Vamos ver se eu consigo Dar Fear em área Aqui Uma aranha Tomou Fear Essa é a matriarca Delas Que estranho Nossa Não funciona O fogo de alquimista Só fracassa Aqui Da Miss Que coisa horrível Deixa eu ver Aqui o negócio Eu tenho que sair daqui Pronto Saí Essa Fireball Aqui Essa Fireball Ajuda aqui Vamos lá Pronto Mas não matou Ninguém Cara Nojentas Aranhas Nojentas Filha da puta Vamos vir aqui Bate nessa daqui Eu tenho que matar Essa Doom Spider Cara Doom Spider Não pode ficar viva não Deixa eu ver Bufa de novo aqui E taca Essa merda aqui Pronto Meu amigo Vamos bater aqui Pronto Duas porradas Morreu Beleza Estamos reduzindo os números Aqui Essas aranhas Só são ignorantes Tem nada de especial Nelas São criaturas Extremamente chatas Cura em área Aqui Corre pra cá Tem que fazer Elas andarem Nossa Nossa A Doom Spider Tá morrendo Morre Pronto Morreu Vamos lá A matriarca é pura ignorância Como é que eu vou matar Essa matriarca A maldita matriarca Ai cara Doze de dano Doze de dano Ahn Você deveria ter se derrubado Você deveria correr Você deveria correr A bicha... Olha isso, cara. Ela não tem nem o buff do Blur. Ela só é a matriarca, tá ligado? Ela não tem nem buff. Ela só não apanha. Vamos lá. Buffa tudo aqui. Divine favor. Buffa isso aqui. Pronto. Próximo turno eu vou arregaçar essa aranha aqui. Corre pra cá com esse maluco aqui. E deixa em paz a aranha. Enxame de aranitas. Deixa eu ver. Cura. Dá o Smite Evil na aranha. Vamos vir pra cima aqui dela. É o seguinte. O Burning Arc... Nossa, ela... Nossa, cara. O reflexo dela protegeu ela do Burning Arc. Boa, acertei a matriarca. Finalmente. Agora a matriarca tá bem... Bem ferrada. Vamos vir aqui. Vou acabar com essa matriarca aqui. Isso aqui. E agora a buffa aqui. Destruction. Você tá fudida. Morreu. Toma, nojenta. Matriarca. Vamos vir aqui. Cadê a poção de fogo aqui? Será que eu consigo acertar essa aranha aqui? Ah, cara. Você tá de palhaçada comigo, cara. Ninguém acerta um frasco de... 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 Porra ali nos bichos. Ah, deixa eu ver. Eu tenho tocha pra bater nessa maldita? Eu acho que eu tenho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de tocha e... Tocha e martelo aqui pra bater. É a única coisa que eu sei que a gente pode usar. Vamos lá. Fogo. Fogo. Ela é imune à Fia, mas ela toma dano de fogo. Que刀 você usa? Ei. Fogo. Vamos lá. Não, você tá de palhaçada comigo. O jogo... Fique errando os frascos toda hora. Vamos pra cá. Se ela correr pra cima de mim e me atacar, ela se fode. Morreu. Nossa, cara. Não aguento isso, velho. Quantidade de bicho chato aqui nessa parte. Volta a ter a espada na mão, Melaco. Pelo amor de Deus, Melaco. Não, peraí. Pronto. Agora, cadê a sua luz aqui, meu nobre? Usa a luz aqui. Spell de luz. Pronto. Ilumina aqui. Ilumina a minha vida. Ah lá. Evocation Lightning Bolt. Uma varinha aqui da Lightning Bolt. Excelente. Eu acho que é melhor do que o Burning Arc. Sinceramente. Burning Arc não acerta ninguém essa porra. Ah, vamos lá. Stinking Cloud eu não vou conseguir usar. Tão cedo. Vai ter que ser só varinha de dano mesmo. Mushroom. Aqui tem poção. Vamos só descer. Bless. E vamos lá. Nossa, tem mais caminho. É um labirinto isso aqui? Isso aqui vai dar lá em cima, não vai? É, isso aqui vai dar aqui em cima. Beleza, não é um labirinto. Não é. Não é, definitivamente não é um labirinto. Pra cá, pra frente, parece que tem alguma coisa que eu não pude ver antes. Aranhas do inferno. Que curioso. Ah, aranhas do inferno. Mais aranha primal. Fudeu. Boa, acertou. Knock, knock. Só tem aranha primal. Ah não, tem umas Doom Spiders também. Aí é foda, né? Vamos lá. Divine Favor. Pra poder acertar esses bichos aqui, que senão eu tô fudido. Eu tenho que usar o Divine Bone Weapon. Depois eu uso. Buffa todo mundo. Buffa todo mundo direitinho. Vem pra cá pra dar um cleave gostoso. Vai lá, Valerie. Toma. Lightning Bolt. Perfeito. Caramba, conseguia o item perfeito esse do Lightning Bolt. Vamos lá. Toma fogo, aranha nojenta. Vocês não vão matar o Melaco, né? Não, vocês não vão matar o Melaco. Eu não vou deixar vocês matarem o Melaco, não. Vocês não tão loucos. Nossa, ele vai morrer mesmo. Vamos lá. Vamos dar um cleave bonito aqui. Toma. Trinta e um em uma. Podia ter... Deu Miss Concealment nessa daqui, senão ela tinha morrido. Morreu. Boa. Apareceu mais uma. Nossa senhora. Tá aparecendo mais aranha. Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Quatorze. Filha da puta, tem reflexo. Pronto. Tomou. Ficou com medo. A Dual Spider tá com fear. Nossa, apareceu mais aranha. Apareceu mais aranha. Como é que sobrevive isso, velho? Caramba, a gente tá muito ferrado aqui, cara. O Jubiloste tá envenenado. Quer dizer, o Knock Knock tá envenenado. Aí, ferrou. Como é que faz agora? Come aqui, Bax. Knock Knock, snap. Boa, consegui matar. Acredito que eu posso usar o meu... Protection from communal pra ficar imune a veneno, né? Strike! Pronto, vamos ferrar essa aranha aqui. Vamos dar um cleave bem aqui na próxima vez. Nas costas da aranha que ela tá fudida. Vão vir aqui. Pia não vai pegar, né? Mas vamos tentar. Pegou. Ah, pegou Shaken. Ah, vamos vir aqui. Vamos usar a varinha aqui. Vamos usar a varinha aqui. Pronto, toma raio em todo mundo. Tem até uma travadinha bonitinha. A travada que mostra que o jogo tá dando certo. Vamos dar protection from poison em todo mundo. Pronto. Delay poison comunal em todo mundo. Isso vai proteger a gente de veneno. Nossa senhora, tá morrendo tudo. Deixe-nos atingir como um. Ah... Vou tentar atacar raio primeiro, né? Antes de bater. Alguém aqui. Apareceu mais bicho, cara. No que a gente... No que a gente matou. Ah lá, apareceu mais uma aranha, cara. Eles querem matar o Melaka a qualquer custo aqui. Procurou só 11. Parabéns, Trisha. Apareceu mais aranha. Apareceu mais duas aranhas. Como que sobrevive a isso? O Melaka vai morrer, cara? Boa, Knock Knock. Boa, Knock Knock. Knock Knock tá matando as aranhas tu sozinho. Deixa eu ver. Cura aqui. Tá, eu vou ter que curar aqui, né? Bark Skin. Pronto, Bark Skin é a única coisa que vai me salvar. Olha lá, Quick Spider. Meu irmão. Vamos lá, Jato. Cleave. Toma. Pegou em todas as aranhas aqui. Tá tudo morrendo. É a skill mais poderosa aqui. Ahn, a varinha... Eu posso fazer isso aqui agora. Vamos vir aqui... A varinha dá dano. Mas o meu... O Breath Weapon dá mais dano, né? Vamos ver. 35, matou. Caramba, é muito poderosa essa habilidade aqui de dar uma baforada. Aranha alguma sobrevive ao filho do dragão. Morreu. Caramba, Knock Knock. Se não é esse bichinho aqui, a gente tá ferrado. Vamos trocar de arma, vai? Vamos matar aqui primeiro. Se eu conseguir matar essa nojenta aqui, eu troco de arma e eu uso... Ahn, nojenta, desgraça. Carisma, vamos bater. Caramba, aranha não morre, cara. Tá de sacanagem comigo. Ahn, vamos vir aqui. Cura. Pronto. Metade da vida do cara. Boa, Trisha. Come here, Bax. Knock Knock, stab you. Boa, Knock Knock. Perfeito. Agora vamos trocar de arma aqui. Vamos usar tocha. Pronto. Se a gente não usar tocha aqui, a gente não vai acertar esse bicho nunca, né? Deixa eu ver o que falta aqui pra acertar. Ácido. Acho que ácido funciona. Acho que ácido funciona. Um, dois, três. Vamos ver. Nossa. Que ridículo. É patético isso, né? Deixa eu ver aqui. Será que eu deveria tacar fogo aqui nos meus amiguinhos? Vamos tacar aqui desse lado aqui. Pegou. Matou uma das araninhas ali. Mas não tem problema não. Ah, eu tô acertando ela. Por algum motivo. Ah, cura aqui. Sai daqui do meio. Se não é fogo, esse bicho não morre. Que pedaço para usar? Boa, acertei. Irmão. Tocha. Não pega. Ácido. Não, não acredito. Isso aqui é palhaçada, não. A Valerie que não vai acertar nada mesmo. Então vem pra cá todo mundo junto. O Ragongar vai matar. Vamos tacar aqui a... A Burning Hand aqui. Não, não pegou na aranha. Uma porrada pegou. Cara, olha só, velho. Olha o que eles tacam pra você lutar nesse jogo. Olha o que eles jogam pra você enfrentar. Eu estou sempre pronto. Você tá maluco, cara? A quantidade de bicho na tela. Deixa eu ver aqui. Eu poderia me curar. Deixa eu curar o Melaco. Pronto, topei o Melaco. Beleza, perfeito. Ah, esse lugar aqui. Esse lugar é em cima daquele outro lugar que a gente teve. Nem era o caminho correto aqui. Aqui a gente volta. Aqui a gente desce. Vamos lá. Ó, uma espada. Uma estoque. Cadê as aranhas aqui? Não tem aranhas aqui? Vamos ver. Nossa. Eu fiz. Caramba, dá pra sumonar um Wyvern aqui. Nossa. Pera aí. A gente pegou um item de sumonar um bicho. Perfeito. Maluco. Vou colocar esse item na barra. Cadê? Fica na barra do Trishan aqui. Talvez a gente vá precisar. Talvez a gente vá precisar disso aqui. Definitivamente a gente vai precisar disso aqui. Não é talvez. Deixa eu ver aqui. Já salva. É provável que vai ter um chefão bem escroto ali na frente. Então já vamos fazer um negócio aqui. Segura aqui. Eita. Beleza. Enchamos a vida de todo mundo aqui. Deixa eu ver. Buffa o knock-knock. Deixa eu tirar o veneno dele. Vai logo. Pronto. Tirou o veneno do knock-knock. Buffa a varinha aqui de armadura. Perfeito. Buffa as duas. Buffa o Bull Strength. Buffa bless. Vamos descer. Uma vida não é suficiente para os masturá-los todos. E outras coisas davam caminho a flores gigantes, cogumelos enormes e até alguns matagais que brilhavam cheios de frutas, grandes. A rachadura em si era estranha, assim como os seus arredores, parecia trevas, pura trevas, densa e profunda para além da rachadura. Mas o que o espaço tinha para além, nenhum de nós poderia adivinhar. Todos percebemos uma saída da rachadura que parecia... O que? Um draft? Seria uma ventania? Uma ventania que parecia subir e descer e fazia com que a poeira e o lodo se movessem. Então o que nossos heróis fizeram? Eles olharam em volta antes de cair para o desconhecido. Um não precisa ser um druida para perceber que as plantas eram fora do comum, para dizer o mínimo. Elas eram muito grandes e muito altas. E as flores gigantes tinham umas sombras naturais que faziam nossos olhos doerem quando olhávamos para elas. Talvez fosse o solo que crescia em volta, que fez elas crescerem assim, de tal maneira. Mas o que poderíamos dizer? As plantas cobriam não só o chão, mas as paredes também. Aqui nas trevas poderíamos ver pequenas ilhas de lixa iluminescente. Ah, como se não fosse intrigante o suficiente. Estacas subiam. Quer dizer, árvores cresciam em cima do lixo e faziam árvores cheias de fruta. Ah, vamos descer. Talvez essa... Ah, entendi. Então, talvez a sementinha que eles estão falando é a semente do rio, né? Talvez a semente dessa planta estranha tenha encontrado o caminho para fora. Foi soprada pelo vento por essa fissura. E foi ela que infectou as pessoas, né? Depois de tudo, era forte o suficiente para... Saber que a caverna tinha parte de cabelo... Que a caverna estava pegando tufo de... Como assim, mano? Hum, tinha cheiro de pólen no cabelo do grupo. Talvez para longe da rachadura tivesse a fonte desse jardim. Vamos lá. Nos preparando, decidimos agir. O primeiro de nós começou a se espremer pela rachadura. Reclamando e gritando. Seus servos humildes logo seguiram. Logo atrás. As crônicas... O cronista do barão não pode... Não pode permitir que detalhes como esse escapem a atenção. Então, eu tinha que estar perto da passagem. Era a Lindsay que deveria estar narrando, né? Mas ela não estava aqui. Dessa vez, nosso caminho... Para a aventura se provou... É... Um pouquinho... Um pouquinho diferente do nosso costume, né? A rachadura nas pedras era estreita, até para mim. E nos levou mais para além. Curvando e se retorcendo. Até que eu tinha... Quase me perdi. O vento do outro lado se tornou mais forte e soprava em nossos rostos, trazendo novos odores. Grama fresca, fragrância de pólen. Então, subitamente o chão sumiu. O caminho se tornou uma espécie de buraco. Sangue caiu na minha cabeça. Quer dizer, o sangue veio parar na minha cabeça. Meu estômago... Como assim? Meu estômago se revirou. E eu tive uma sensação de... Náusea. Meu corpo foi puxado em duas direções ao mesmo tempo. Como se tivesse sido dividido entre uma parede estranha que se separava aqui e dali. Até que eu estava verdadeiramente ali. E não mais lá. É um portal, maluco? Eu não tive tempo para ficar com medo. Minha queda foi rápida e minha aterrissagem foi leve. Nós caímos em cima de um monte de grama. Nos levantamos... E o resto do grupo juntos. Nos levantamos juntos. Seus servos... Levantamos o barão e o resto do grupo juntos. Imediatamente começamos a procurar em volta, perguntando o que aconteceu. O que aconteceu com o bravo barão? Eu confesso... Mesmo para mim, era difícil escolher as palavras certas para descrever o que estava diante dos nossos olhos. Essa imagem me confunde um pouco. Esse seria o barão, né? Ok, tá. O barão está com eles. Beleza. Vamos lá. Que lugar é esse, cara? Eu me bufei inteiro para uma batalha de chefes e a gente veio parar em outro lugar. Maluco? Tá todo mundo bufado. Oito minutos. Um minuto. All the world. Outro mundo, cara. Não acredito que eu vou ter que explorar. Nossa, tem mais aranha. Mais aranha. Eu vou apanhar. Nossa, Doom Spider. Meu irmão. Outra Doom Spider. Ainda bem que essas aranhas aqui não tem nenhum buff de sumir, né? Elas só são rápidas. Beleza. Maldita Doom Spider. Maldita Doom Spider. Deixa eu ver. Posso bater aqui. Ou eu vou simplesmente errar tudo. Vamos lá, Melaco. Não se derrubar. Não se derrubar. Regongar. Ah. Resetou? Ih, resetou as skills. Ah, não resetou não. É que eu tô com as garras aqui. Me. Meu Deus do céu. Ei, triste. Apanhou. Se cura. Cura todo mundo aqui um pouquinho. Nunca se sabe se essa aranha vai dar um crítico. Vamos lá. Ainda bem que o Knock Knock tá no grupo. Boa, Valerie. Toda vez que o inimigo pega a pira, Valerie acerta ele. Filha de uma égua. Isso vai sugerir. Meu amigo, eu não acredito nisso. Toma. 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 Você forçou minha mão. Vamos lá, Knock Knock. Aquela aranha vai andar e vai morrer. Andou, morreu a aranha. Caramba, ela ficou na merda. Ué, olha lá. Nossa, olha ela tá revelando o mapa pra gente. Obrigado. Eu não vou usar a Jeyton ainda. Eu vou guardar ela mais pra frente. Essa aranha não morre por quê, cara? O que tá acontecendo aqui, hein? Não, cara. Isso é sacanagem, velho. Estou atrás de mim. Por que que essa aranha não... As duas são Quick Spider? Por que que uma toma porrada, a outra não? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pelo menos um ou outro personagem tem chance de acertar. Aê, boa. Morte por mim. Meu amigo, eu não posso ficar gastando coisas aqui. A aranha não quer morrer, não. É horas pra matar ela. Vamos lá, Noc Noc. Não acredito, Noc Noc. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. o e aí 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 o bicho ignorante cara o chatão ficar lutando com aranha o tempo todo e aí e aí e aí é mais aranha mais do um spider você tá de sacanagem comigo aí não aí não é legal não e vamos bufar heroísmo né senão a gente vai apanhar essas aranhas aqui e aí e aí e aí e aí e aí Aê, pronto. Caramba, mal de taronha, velho. Acho que não é pra lá, né? Não é pra lá que eu vou ter que ir, né? Nossa, eu não quero ir pra lá, definitivamente. Toma. Nossa, acertei a Jato. Obrigado, jogo aí. Os pássaros com penas... O que que falou ali? O pássaro com penas brilhantes cantam uma música e não demonstram medo enquanto você se aproxima. É tipo um outro... É tipo um mundo da Disney isso aqui. Eu vou ter que passar por essa névoa aqui? Provavelmente. Vamos dar um grito. Ah, ela é imune. Droga. Aranha, filha da puta. Vamos bater. Ou não, né? Tanto que a gente anda, cara. Pra bater na aranha. Ah, o pássaro fala? Pera aí. Ah lá. Pássaro misterioso. Isso é item? É hora de actuar. Pera aí, eu peguei um item. Tá falando que ele canta e não tem medo de cantar enquanto eu me aproximo. Entendi. Bom, parece não ser pra cá. Eu não quero ter que passar aqui, cara. Ah lá. Pera aí, é um portal isso? Nossa. Ah lá. Ela tá vindo. É aquela mulher lá. Como ela ousa. Ela está perdida. Punição. Demandamos punição. São visões da nossa vilã? Da Driad? Será? Esse é o mundo dela? Ela fez alguma merda. Esse é o mundo dos feis, das criaturas mágicas, né? Prepare-se. Se assuste, aprenda, ouça. Nossa senhora, o que que é isso? Me ouça, invasor. Você queria um reino. Eu queria algo simples. Uma desculpa. Se prepare, se assuste, ouça. Aprenda. Você queria roubar o reino pra você. Então você fará de novo. Mil vezes. Porque um roubo, um roubo de verdade, deve ser praticado para merecer. Será uma tarefa demorada. É assim que será medida. Ouça. Curve-se, se lembre. Faça. Faça reinos serem ruínas. Quando todos serem pó, os grãos serão se reunir nesse vado, esse receptáculo. Quando mil grãos forem coletados, traga pra mim e faça uma oferenda. Para que esse ancião possa beber. Quando isso estiver feito, sua ultrapassagem será perdoada. Onde acharemos tantas nações? É uma tarefa impossível. Deixe que o seu amor te guie. Guiou você até o seu primeiro reino. E vai fazer de novo. Caramba, doido. Busque, casse. Deixe que o vazio dentro de você se torne uma arma. Letal. Não é uma tarefa impossível, afinal de contas. Do que adianta uma desculpa se ela não pode ser dada? Caramba, doido. O rei lanterna. Caramba. A mulher foi amaldiçoada. A vilã. Não é que ela é uma... É que ela fez alguma merda e foi amaldiçoada por esse rei aí. Por isso que ela destrói os mundos, cara. Caralho. Pera aí. Os sinais de... Os sinais de dice. O que significa dice? Faz você ficar inquieto. Não tem barras ou... Não tem barras ou correntes. Mas tem um ar opressivo em volta. O que eu posso colocar aqui? Ah, já sei o que eu coloco aqui. Eu vou colocar o passarinho aqui, né? Ele tá em correntes, né? Vai lá. Vai lá. Passarinho. E aí, passarinho? Parece que ele virou pra cá. Então caminha pra cá? Não entendi, passarinho. Será que eu tenho que colocar mais coisas aqui? Eu botei o passarinho no lugar certo. Será que ele dá o caminho? Não. Acho que não tem nada a ver esses itens aqui. Ó, o passarinho virou pra lá. Então é pra lá. Provavelmente, né? Provável que seja bem pra cá o caminho, então. Já que ele virou pra cá. Vamos salvar aqui. É bom saber que... A história dessas viajadas igual o Divinity 1 dava, né? Vamos entrar aqui. Ah lá. Um gnomo. E o passarinho tá aqui ainda. Vamos falar com o gnomo. O gnomo parece velho, coberto de poeira, como se tivesse sentado aqui por muito tempo sem se mover. As costas dele são corpundas e quando você se aproxima, ele vira a cabeça pra você, dando um sorriso meio sorriso antigo. Um sorriso meio falso, né? Venha, criança. Se aproxime. Não se assuste. O som dos seus passos me lembrou de... O gnomo abaixa a cabeça e fica em silêncio, embora os lábios ainda se movam. Como se ele estivesse falando com ele próprio. Quem é você? Peraí. Quem é você e que lugar é esse? Você, criança, sempre curioso. Questões e mais questões. Então mais questões. O gnomo dá de ombro. O que eu devo responder primeiro? Quem é você? Eu sou só um velho homem, remanescente de um mundo passado que não se importa... Pelo que você... Não se importa com o ar que... Nem com o ar que você respira. O gnomo cobre os olhos e começa a tossir... É... Cobre os olhos e começa a se mover pra frente e pra trás, o quê? Tantas coisas foram perdidas, tantas pessoas foram abandonadas e eu ainda estou aqui. A voz dele fica baixa até se tornar um sussurro. Mas ele continua indo pra frente e pra trás. É um gnomo autista? Que lugar é esse? Esse é o começo de todos os começos. O eco nascido antes do som. Essa é a marca da margem do texto sagrado. Feito pelos deuses quando eles ficaram entediados. Esse é o mundo... Mas diferente... Esse é um mundo diferente de outros mundos. Estamos no primeiro mundo. Aonde mais? Ele dá um sorriso. Bom... Eu vi coisas estranhas aqui. Uma visão de uma mulher e muitas outras. Na névoa. Elas apareceram diante de mim e então sumiram. A deusa já passou aqui uma vez. Uma deusa orgulhosa e bem amarga. Aquela que caiu... Mas ainda assim nunca... Ainda assim mesmo... Aquela que caiu, mas nunca se curvou. Os passos dela ainda fazem eco. Saborei o silêncio. O sal no ar. E das lágrimas dela. E quando você pisca, tem algo no canto do seu olho. Uma sombra, uma visão, uma memória. Ele quis dizer que tá tudo... Toda... Toda... Toda a essência da deusa tá por todo canto, né? Dá pra sentir e ver tudo. Dá pra sentir e cheirar, ouvir. Um brilho estranho aparece no olho do gnomo. Quando você se aproximou, por um momento eu pensei que fosse ela de novo. O jeito que você caminha, esse poder que você irradia. E essa coroa de fantasma... De um reino recém-nascido na sua cabeça. Ela não pode ser vista. Mas eu vejo o peso que você carrega nos seus ombros. Sua conexão com ela... Com ela que caiu... É mais forte do que você pensa. Eventos problemáticos me trouxeram aqui. Talvez você saiba algo sobre o que aconteceu. Tanto significado pode estar escondido. Pergunte. Monstros estão emergindo de sementes em minhas terras. O que você sabe sobre isso? Monstros? Não, 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 não. São só criaturas assustadas. Assim como eu e você estaríamos se estivéssemos longe de casa. Elas vivem aqui comigo por tempos imemoriais. E eram meus velhos amigos antes do Bloom tirá-las desse mundo. Do desabrochar. Não é culpa delas. Sele a flor e eles vão... Eles não causarão mais problema no seu mundo. Como podemos sair daqui? O gnomo se vira, olha para os pés dele por um tempo, murmurando algo. Depois de vários minutos ele se vira para você. É possível sair desse lugar? Sim, é possível. É possível cruzar de volta. Você vai precisar carregar a ira dela. Um broto da ira dela. Mas não é algo que você possa achar. É algo que você precisa inspirar. Você tem que seguir ela, a deusa que caiu. Você tem que ver o mundo através dos olhos dela. Reconhecer a voz dela entre outras milhares de vozes. Vá para o caminho dela. Desperte a ira dela. Então você será capaz de voltar para casa. De quem é essa deusa que você fala? Ela queria se tornar mais do que ela era. Ela ousou clamar algo que não era dela. Tão poderosa... Tão poderoso era a música do orgulho dela. Era o orgulho dela, né? O som do orgulho dela. E rápido... Tão poderoso quanto rápido foi silenciado. Era poderoso... Vocês entenderam, porra. Minha dicção foi pro caralho. Só uma noite. Uma simples noite na prisão, na solidão. Antecipou o destino futuro dela. E o orgulho dela se tornou medo. E o medo se enterrou dentro dela. É o pior dos venenos. Desespero. Você sabe como essa emoção tem... Você sabe o gosto dessa emoção, criança? Nem pense em beber este veneno. Pegue uma gota dele no lugar onde a semente nasce. E quando a semente despertar... Encha tudo em volta. E você se tornará... Você ficará um passo a mais. Você se tornará um passo a mais próximo da sua casa derrotando o Blooms. No caso, o Desabrochar, né? A flor. Siga a minha história. Observe tudo com cuidado. Escute com cuidado. O desconhecido pode estar escondido. E muitas mentiras incomuns estão atrás do comum. Leve minha lanterna com você. Vai ajudar você a iluminar seu caminho. E saiba... Não é hoje nem amanhã. Mas você vai... Reconvocar a deusa caída. Ok. Obrigado. Ah, tá bom. Eu ganhei uma lanterna. Ah lá, a lanterna tá aqui comigo. Vou equipar no personagem. Ah lá, ela dá um buff. Permanente. Será que faz diferença? Ah, agora eu posso passar pela... Pelos negócios aqui sem ser afetado. Eita, cara. Olha os bichos que tem aqui. Agora eu posso passar pela... Pelos lugares sem ser afetado pelos negócios aqui. Toma. Eita, derrubou a mulher no chão. Eita. Vai matar a mulher. Nossa, deu crítico no melaco. Você tá doido. Essas... Que bichos são esses, velho? Corrosivo. Vamos lá. Mantícora. Que bicho nojento, cara. Não tem nem o que fazer aqui, hein? Se o melaco levantar, ele morre. Eu não vou levantar. Deixa eu ver se eu posso curar ele. Porque ele tá morrendo. Ou eu dou bem. Olha lá, os bichos são... Nossa, os caras se salvaram do bem dos bichos, cara. A lanterna me destemunha aos efeitos de... De névoa. Porra, Noc Noc. Tu não mata nada, Noc Noc. Quer dizer, ele tava matando bem ainda agora, né? A Jay, então, é morta-viva. Ela não morre. Então tá tudo bem. A outra mantícora vai matar o melaco. Vamo lá. O bicho tá com Miss Concealment. Como é que eu... Sobrevivo aqui? Ahn... Vamo... Atirar. Vamo lá, Valery. Ou não, né? Ou erra tudo. Meu amigo. Não mate o melaco. Meu. Ahn... Vamo lá, deixa eu ver. Uso o carisma pra acertar os ataques. Taca-choque aqui. Pronto, deu pier no bicho. Eu acho que eu consigo levar... Nossa, eu vou apanhar. Deixa ele sair de perto de mim que eu levanto. Vamo vir aqui. Ela vai andar, ela vai apanhar pra dois aqui. Caralho, derrubou no chão, cara. Tá de sacanagem. Caramba! Ela saiu do fear. Ela derrubou o Noc Noc também, cara. Tentar de palhaçada comigo. Agora ela correu. Beleza. Tem menos uma mantícora aqui. Menos uma mantícora. Tá bom, tá bom, tá bom. Levanta, nojento. Ahn... Vamo lá. Cura todo mundo. Caramba, que negócio escroto. Eu pensei que essa mantícora fosse ser matável igual as outras, mas ela é extremamente ignorante. Vamo lá, Noc Noc. Levanta e bate. Vamo lá, Noc Noc. 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 Explode a mantícora. Agora vai voltar a outra ali, ó. E tomou o fear de novo, trouxa. Ahn... Buffa escudo. O que que ela tem aqui? Não dá pra pegar o item, não? Droga. Ahn... Vamo buffar. Não, vou curar a poção. Eu pensei que o jogo fosse encerrar essa parte aqui, mas ele me colocou numa outra dimensão. Você tá louco? Vamo pra cá. Eu posso summonar um bicho ali ainda, né? Vamo ficar parado aqui até a mantícora vir. Vem, mantícora nojenta. Ela anda pra cacete. Você tá de brincadeira comigo. Pronto, explodi ela, desgraçada. Fruta. Pera, ela dropa fruta? Dropa a fruta dela, cara. Vamo lá, se cura. Se cura aqui. Não tem mais o que usar aqui com essa mulher aqui, só a cura. Agora aqui embaixo... Aqui vai ter aranha. Nossa, tá cheio de all bears aqui, cara. Ahn... Vamo vir aqui. Pera aí. Bufa aqui. Ahn... Acho que é a única coisa que eu posso usar aqui pra bufar. Vamo lá, vamo atacar aqui. Dá bless em todo mundo. Porra, não pegou o bless que é o combate trigor. Ok. Esses ursos vão acabar com... Eu vou ali bater com o Noc Noc, né? Ah, tem uns ovos aqui. Beleza, Noc Noc. Dá um debuff bonito aqui. Vamo vir aqui. Castigar, será que funciona? Funcionou. Tecnicamente, o castigar funcionou no urso aqui. Ahnão, falhou. Boa. Não mato o Melaco, não. Não mato o Melaco, não. O Melaco é muito bom, mas não mato ele, não. Vamos curar o Melaco de novo aqui. Com o Tristian. Pronto. Porrada. Pera, isso aqui não é o Albear. Isso aqui é o Duelmo, Albear. É outro bicho. Isso aqui é outro bicho, galera. Tem o Duelmo, Albear. Tem o Albear, né? Ovos de Albear. O que que é isso aqui? Que surpresa. O que que são esses ovos? Ah, essas são as flores, aparentemente. Uh, coisa brilhante. Eu fiz isso? Eu fiz! Oh, curioso. Tem várias que tem que desarmar aqui. Nossa. Ah, saiu o bichinho aqui, cara. Saiu o Quick Spider daqui. Ah, eu tenho fogo. Eu tenho um item com dano de fogo aqui. Eu consigo acertar. Ah, vamos ver aqui. Repente. Eu não posso é pisar nessa merda. Ah lá, tá morrendo. Morreu? Não, falta pouquinho. A vida tá baixíssima. Ahn... Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo usar isso aqui? Pronto, destruí. Meu irmão. Vamos vir aqui. Cura. 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 Desarma. Pronto. Eita, apareceu lá. É tão quieto aqui. Não consigo nem ouvir meu coração. Será que o coração tá batendo no meu peito? Será que tiraram meu coração também? Tem que seguir as memórias dela, né? Maldições, maldições. Sozinho, no silêncio. O que eu farei? O quê? É, era ela. Putz. É aqui que tem... Ah, droga. O urso. É aqui que tem que encher. É aqui nessa... Nessa espécie de poço que tem que encher essa parada. Essa lanterna. Vamos encher esse bicho de porrada. Vamos porrar ele inteiro. Vamos lá, Valoraine. Beleza, matamos o urso aqui. Vai correr, vamos morrer. Caramba, urso. Pegamos a pele dele. O que adianta vir pra um reino de animais sagrados se não puder fazer um safari e levar umas peles embora? Uns dentes de elefante? Umas fotos da Thais Carla? Ah, mano, saiu uma... Vai tomar dano de fogo aqui. Toma. Knock, knock sozinho consegue matar. Vamos só passar o turno, então. Não tem por que ficar se preocupando. Eu vou tentar fazer isso rápido. Não se preocupa. Já, já vou matar aqui. Vamos lá, Regongar. Vamos tacar fogo. Porn in Arc, isso é que funciona? Não, não funciona, não. Não adianta os reflexos do bicho, salva ele. Vou ter que tacar fogo aqui. Foi mal aí, meu... Pera aí. Vai ter que pegar no Goblin. Não pegou no Goblin? Aê. Vamos lá, desarma. Ah, mano, apareceu mais um, cara. Você tá de palhaçada comigo, né? Dá delay até o final aqui. Deixa eu ver aqui. Só tem um negócio de fogo aqui pra usar. Será que vai matar? Reflexo salvou... Ah, vai te fuder. Vamos correr pra cá. Não dá nem pra descansar aqui, né? Olha que eu saí daqui de dentro, hein? Vamos bufar fogo, né? Ah, bufar fogo na arma. Pronto. Vai lá, knock knock. Come aqui, Bax. Knock knock, stab me. Boa. Boa. Sou o lanço. Boa. 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 Não dá pra dar filha nas aranitazinhas, né? Ela é imune. Beleza. Knock, knock. Enfimente. Não se torne. Não falte. Não adianta bater com os outros, né? Não há uso. Vai lá, Ragunga. Correu. Cara, vai aparecer mais? Vai aparecer mais. Eu tenho certeza. Pra onde é que esse caminho me leva? Que surpresa. Vai aparecer mais. Isso vai ser rápido. Meu amigo. Isso vai acontecer. Ah, meu amigo. É muito difícil. Toda vez que a gente for desarmar, vai aparecer uma, né? É legal desarmar que a gente ganha XP. Vai aparecer mais uma aqui. É meio óbvio, né? A ordem que elas vão aparecer. Pronto, já quebra aqui, dá porrada. O legal é que a gente acerta ela com as armas encantadas com fogo, né? Vamos lá. Desgraça. Guarda os buffs da mulher aqui. Eu vou cortar você. Eu vou tentar fazer isso mais rápida. Seria mais fácil, se não lutar de volta. Ei! Estranho! Deixe-nos estranho em uma vez! Em tempo de fazer. Vamos subir. Será que vai ter o que aqui? Ah, mais lembranças. Ninguém verá minhas lágrimas de novo. Nem os mortais de Golaryon, nem aqueles que me amaldiçoaram. Você queria me ver, Milady? Meu Skylark, sua música está tão triste hoje. O que perturba você? Suas últimas ordens, Milady? Elas me dão medo. A semente da flor que desabrocha eternamente está quase pronta. Como você pediu, mas o que você vai fazer? O que ela trará? A flor contém um poder imenso. Poder do qual o mal pode nascer. Monstros vão aparecer em Golaryon, em centenas de monstros. Vão encher as ruas. Uma taverna próxima do Baby Creep. É exatamente o que eu preciso. Ele queria ver um reino em ruínas, ele verá. Aqui em cima tem coisa, mas aqui embaixo... Vamos ir lá pra baixo primeiro e encher a lanterna, ver o que vai dar. Eu não sei o que era pra fazer primeiro. O jogo manda vir aqui e encher a lanterna. Vamos salvar primeiro, que se der merda eu volto. Ok. A poça é profunda e a água é fria. Embora a superfície esteja parada, você pode ver ou ouvir sussurros como se alguém estivesse na água murmurando uma coisa triste. Eu acho que eu tenho que beber um pouquinho. Vamos beber. A água tem um gosto... É um gosto ruim, como se tivesse sal. Assim que o sal toca a sua língua, você sente uma dor no coração, afiada. Como se tivesse sido esfaqueado. Não com uma lâmina, mas com uma memória dolorosa. Algo que foi perdido. Olhar para a água. Você encara a água por um tempo, você vê alguma coisa estranha. Um reflexo de uma mulher linda, focando. Sentada em uma pedra, chorando. Mas assim que você pisca, a imagem some. Jogar uma pedra na água. A pedra bate na água, deixando um círculo na superfície. Então finalmente some. Num splash. A poça fica silenciosa. É. Vimos o que tinha na água, né? Eu pensei que fosse ser alguma luta. Eu ia interagir, ia parecer um chefão. Sei lá. Definitivamente tem a ver com a bruxa. Com a mulher. Vamos, aranhas. Vai começar... Ah, Doom Spider, velho. Tem outra nas costas também. Tá de sacanagem, né? Olha isso, velho. Tudo na... Sneak... Aí fudeu. Aí fudeu tudo. Vamos lá. Bufa aqui. Bufa Divine Favor. É o único jeito de matar essas aranhas aqui. Tá na hora da nossa Jator brilhar. Morta viva, brilhe. Vamos lá, garras. Toma. 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 Toma, nojenta. Cabeçada. Vem, me dá a cabeçada. É... Eu vou ficar parado aqui. Não se torne. 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 É bom estar aqui. Ah... Vamos vir aqui. Vamos dar um cleave aqui. Ah, filha da puta. Tu não vai dar cleave, não? Ah, tá de sacanagem. Olha isso, cara. Do lado. Teria sido o melhor bater normal. Bleed for me. So, it's come to this. This will hurt. Onward. Dá pra acertar aqui? Aqui dá, ali não dá. Demônio. Diabo. Ah, errou. Obrigado aí, ô. Eu bufei ela inteira pra ela errar. Meu irmão. Vamos pra cá. Nem cura eu tenho mais aqui. Pronto. Explode. Explode também, desgraça. Ah, cara. Tem uma aranha aqui. Porra. Meus buffs foram todos embora depois do combate. Por que essa aranha não veio antes? Desgraça. Estou atrás de mim. Pronto. Olha isso, cara. Estamos quase chegando na deusa, né? Será que seria uma boa descansar aqui? Dá pra descansar aqui. Vamos dar um save de novo aqui. Save scan. Eu sou save scan, galera. Vamos lá, vamos ver se dá pra dormir aqui. Ah, não. Você não pode dormir quando os inimigos estão perto. Puta merda. Ah, tem uma aranha aqui. Era óbvio, né? Era meio óbvio que tinha. Acho que... Acho que agora dá. Vamos ver. Agora dá. Meu amigo. A gente vai ser atacado aqui. Tenho quase certeza. Eu acho que a gente vai ser atacado ferradamente aqui. Vamos vir aqui. Comida não vai servir pra nada. Vamos botar watch aqui. Watch. Observar aqui. Pera aí. Vem pra cá você. Melaco não pode ficar aqui, não? Droga. Não pode ficar aqui. Pufar as armaduras. Não vai valer a pena, não. Vamos botar camuflagem pra gente não ser atacado. Tomara que funcione. Fomos atacados enquanto dormíamos. Enquanto caçar... Olha a Hydra. Ferocious Hydra. Vamos lá. Vamos usar tudo o que a gente tem porque funciona. Vamos usar tudo o que a gente tem porque funciona. Enquanto a gente tá dormindo, usar tudo o que tem funciona. A gente vai dormir e vai recuperar tudo. Não tem problema. Match morto-vivo aqui em volta. Três Hydras, né? Três Hydras, né? Tomara que não aconteça como aconteceu num episódio. Quando eu tava jogando uma vez em off. Acho que não foi num episódio. Tava jogando em off. Eu fui grindar um XPzinho, dormir. Ficava vindo bicho infinitamente. Eu não conseguia dormir nunca. Então, isso é provável que aconteça aqui. Tomara que não aconteça. Eu vou ficar rezando. E aí é uma dormida depois da outra, né? Aí o boneco nunca descansa. Ele fica infinitamente lutando. Aí eu vou ficar muito chateado. Vem pra cá, bicho. Pronto. Prepara aqui. Peroshos Hydra. Boa. Tomou Fier, trouxa. Morreu. 81 de crítico. Quando o bicho não é... Não é o satã, a gente consegue matar ele. Com a Jato. Vamos lá, esqueletos. Eis que... Eis que o quê? Eis que o quê? Esqueleto. Toma. Boa, Knock Knock. Perfeito. Mano, esse Goblin é a morte, tá ligado? Ele é... O Knock Knock é aquilo que você não pode soltar numa rebelião num presídio. Soltou o Knock Knock, acabou. A civilização. Ele é o fim da civilização, esse bicho. Não falte. Essa é uma jovem Hydra. Ela é fraca. Bate nela. Atire. Não, eu andei de burro. Caralho. Meu mouse zoou ali. Boa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou conseguir dormir. Eu acho que os personagens vão ficar indo e voltando do sono. Indo e voltando, indo e voltando, que é o que acontece. E olha que a gente reduziu a probabilidade de ser atacado. Vamos lá. Fui atacado enquanto caçava. Aconteceu de novo. Aí é complicado, cara. Não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir dormir. Eu tenho que tentar mais uma vez. Se não, como que eu vou avançar aqui? Eu vou ter que voltar o save, provavelmente. Porque eu tô gastando tempo aqui, dormindo. E vai dar merda, eventualmente. Já tô falando aqui. Vai dar merda isso. Pronto. O Bane não pegou em ninguém. Vamos bater. Não, cara. Não, mouse. Ah, meu Deus do céu. Tem problema, não. Quer dizer, tem problema pra caralho, né? Knock, knock não é tanque. Não bate knock, knock, não. Boa. Vai pra cima da vela. Vai pra cima da vela. Beleza. Caramba. Meu Deus. Envenenou o cara. Vamos ver aqui. Gelo. Toma. Consegui dar fear nele junto. Se não der pra dormir, eu vou voltar o save, galera. Se não der pra dormir, eu vou só voltar o save e continuar com o que a gente tem. Porque senão a gente tá ferrado. Eu vou tentar fazer isso rápido. Seja mais fácil se você não lutar. Olha isso, cara. Eu fui... Eu tô infectado. Como é que eu tiro essa merda desse veneno aqui? Remove Blindness. Ai, cara. Vamos dormir. Se eu não conseguir dormir, eu vou voltar o save. Fomos atacados de novo. Não dá. É impossível. Eu tô literalmente atacando todos os bichos do jogo. Vamos lá. Dor, volta, save. Acho que é esse aqui, né? Toma uma poçãozinha aqui. Outra poçãozinha aqui. Você. Vai aparecer mais uma aranha aqui ou eu vou poder ir embora? Filha do ma... Velho, a aranha bateu em mim, cara. Aranha veio atrás de mim nas costas aqui, cara. Babaquice, cara. O que que tem aqui? Não tem mais nada aqui? Eu acho que eu fiz tudo o que tinha que ser feito aqui, né? Tecnicamente, eu vi o sonho da... Eu vi as memórias dela. Eu vi o sonho dela. Vamos vir aqui na poça de novo aqui. Joga uma pedra. Olhar. Bebê. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo... Vamos vir aqui. Tem que fazer de novo um diálogo certinho na ordem correta, né? Ó, dá pra... Ah, dá pra descansar na fogueira do gnomo. Não sabia. Me fale a história da deusa mais uma vez. A versão curta. Alguém... Tudo bem. Aquele que canta morre em desespero na noite. Aquele que está morto envenena água. Esse veneno nasce da morte e pode despertar a ira. Será que eu tenho que usar o passarinho? Será que eu tenho que pegar o passarinho pra mim? O passarinho não era pra ficar aqui. Vamos dormir aqui pra recuperar as coisas. Agora sim, galera. Aqui dá pra dormir. Que isso, cara. E eu aqui que nem louco. Vamos ver o diálogo de novo. Acho que eu tenho que matar o passarinho na água, provavelmente. Vamos lá. Aquele que morre... Aquele... Aquele que canta morre em desespero à noite. Que estranho. Vamos vir aqui. Deu pra entender o diálogo, né? Aquele que está morto envenena água. Era isso. Mas cadê o... Cadê o... O que era pra fazer aqui? Não tem nada aqui em cima, por enquanto. E eu peguei o passarinho. Será que eu tenho que atirar no passarinho? Com algum item, alguma arma? Sip. Gaze. Stone. Leave. Ah, não tem como fazer porra nenhuma aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Pega aqui. Pega o passarinho, droga. Entra aqui. Coloquei umas frutas aqui. Não adianta porra nenhuma. Não tem como matar o passarinho, não? Estranho, cara. Não é com a faca da J, então. Nada disso aqui tem a ver. Deixa eu ver. O jogo também... Me deixou limpar tudo, mano. Já volto quando eu tiver descoberto essa merda, tá? Já volto. Então, galera. Eu dormi... Pra descansar aqui, né? E o passarinho virou só osso. Olha isso. Aparentemente, o passarinho morreu. Acho que não tem nada aqui. Vamos vir pra cá. Vamos, sei lá, envenenar a água com os ossos do passarinho? Alguma coisa assim, né? Jogar os ossos do passarinho na água. Os ossos do passarinho desaparecem no fundo da piscina. E do nada, a superfície da água fica negra e fervendo. E ela muda de cor. E agora parece uma... Parece ficar mais ameaçadora. Coletar a água. Beleza. Peguei um aqui, ó. Água envenenada. O que eu faço com isso? Eu entrego pro gnomo isso aqui? Acho que eu tenho que colocar água envenenada aqui em cima, né? Acho que é pra colocar água envenenada aqui em cima desse negócio aqui. Vamos salvar. Vamos colocar o veneno aqui e ver o que que acontece, né? Acho que não dá em nada. Caramba, não dá em nada. Vamos lá. Maldito gnomo, eu fiz o que você mandou. Vamos subir aqui. O que essa água envenenada faz? Vamos ir ali pra cima ver o que que tem agora. Porque eu não tinha nada pra explorar, né? Acho que não tem nada aqui. O que que adiantou eu pegar aquela água envenenada ali? Que nojeira. Eu fiz o que eu preciso. Vamos lá. Então, galera. Eu acho que é pra desativar a lanterna aqui, né? É a única coisa que faz sentido aqui. Vamos tirar ela aqui. Olha só. Era aqui, maluco. Vamos ativar ela de novo. Ancient Wyvern. Dois. Vamos lá. Eu fiquei um tempo pra descobrir o que tinha que fazer aqui, cara. Tu ia por um lado, tu ia pro outro. Não acontecia merda nenhuma. Vamos deixar a imune a veneno aqui. Vamos lá. Pronto, vamos startar aqui, né? Vamos bufar tudo aqui. Essa é uma flor gigante, né? Parece que é a flor da missão da história aqui. Vamos dar um tiro aqui. Eu sou a tua shield. Dois. 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 Eu penei pra descobrir essa merda, cara. Que negócio chato. Vamos lá, Knock Knock. Porrada nos bichos aqui. Mal dito. Maldito. Eu gostava dos Wyverns quando eles não cuspiam nenhuma habilidade na gente. Essa é a Flor Gigante. Vamos só bater. Ou não, né? Errou. Be easier if you cannot fight back. That hurts? Wretched things. Let us strike as one. This will hurt. You forced my hand. Come here, Bax. Toma. Toma. That one went deep. Despicable. Falta só esse aqui. Que eu vou errar praticamente tudo. Bate. Maluco, o cara. Olha o bicho castando burning arc toda hora. Não dá pra andar até aqui. O que é que eu vou usar? Advance. Ok. Pega o loot. A flor tá aqui, galera. Ever blooming flower. As pétalas dessa flor gigante estão brilhando com uma luz bem leve. E o cheiro dela faz você relaxar estranhamente. Apesar disso, no entanto, você não consegue deixar de notar os espinhos e as raízes da planta. Quase predatória, com garras. Detect Magic. Uma aura mágica cerca a flor. Parece familiar. É como aquela que emana do corpo das vítimas que desabrocham. Mas mais forte. Muito forte. Não tem dúvida que você encontrou a fonte do desastre. Jogaram veneno dentro. Assim que você deixa o veneno cair, as pétalas ficam vermelhas como fogo. O ar em volta treme. E até o calor é sobrenatural. Morreu? Nossa, apareceu bichos. Ferrou. Vamos ver aqui. Smiting, não. Cadê o Bane? Caramba, o urso tá quase morto. Pronto. Não mata o Jubiloste, não. Pronto, mata aqui. Ali tem um bem forte, hein. Vamos correr pra cá. Vamos buffar Shield of Fate na Gentle aqui. Pronto, pra ver se ela tanca. Ou ela não morre na hora. Não se torne. Maldita, vela, hein. Seja mais fácil se você não cair de volta. Boa, Knock Knock. Knock Knock é o único que acerta os outros. Maldita coisa. Maldito. Bateu no melaco. Usa, filha da puta. Vamos tacar fogo aqui. Meu Deus do céu. Não dá pra tacar fogo no... Dá. Não pegou em ninguém. Tava muito longe. Ah, cara. Tá de balançada comigo. O jogo é troll, cara. O jogo... O jogo é insanamente troll. Tava na área mostrando que eu ia acertar. Agora fudeu. Matou o melaco. Esses ursos vão comer o rabo dele. Não tem o que fazer. Eu não acerto a porra do ataque. O Knock Knock acerta, né? Tá, o Bless aqui. Eu acho que eu vou sair. Não posso sair, né? Senão eu morro, né? O melaco morre de sair daqui. Se sair daqui, fudeu. Vamos ficar. Corrosive Touch. Ah, cara. Tá de palhaçada comigo que tu não acertou, cara? Tá bom. Próximo turno, então. Porra. Vamos curar, então. A Jato vai apanhar. Bateu no melaco. Errou. Acertou 39. Se ele acertasse 2, morri o melaco. Boa. Faz as Mirror Images ir pro caralho. Pronto. Pronto. Já mata aqui. Acabou aqui. Vamos lá. Bufa. Tomou Crítico e Fear. Tá morto esse urso aqui. Esse urso aqui tá morto. Ele tomou Crítico e Fear ao mesmo tempo. Cara, essa skill não cura nada. É horrível. Pronto. Matamos. Filho de uma égua. Ah lá, o gnomo. Uma silhueta familiar emerge da névoa. É o gnomo de antes, andando devagar até você. Ele para antes de chegar na flor, encara ela por um momento. Muito bem, criança, mas seu trabalho não acabou ainda. Antes que você vá, uma pergunta. Você viu a história do invasor? Você viu a queda dela? Amor e orgulho levaram ela a isso. Você segue o mesmo caminho. Você também busca a coroa. Por quê? Olha. Lauf o good, né? Meu dever é fazer o mundo um lugar melhor. O seu caminho pode ser rápido, estreito como uma flecha, mas é muito fácil se perder. O gnomo te dá meio que um aceno e balança a cabeça e depois olha pra você com intenções. Palavras, palavras. Palavras podem ser levadas pelo vento. Como um wisp na névoa. Mas quando são falados no momento correto e no lugar correto, palavras possuem o poder de uma tempestade até um certo ponto. Daqui a um tempo você vai se recordar desse momento e da sua resposta. Eu resolvi sua charada. O que eu faço agora? Você precisa extinguir a ira. Apagá-la, destruí-la com fogo, mas não será fácil. A flor está em dois mundos ao mesmo tempo. Aqui e no seu mundo. Golarium ainda existe como link em dois mundos. A crueldade manda criaturas entre eles. Se destruir a flor em apenas um mundo, ela vai crescer de novo. Precisa matá-la nos dois ao mesmo tempo. Mas cuidado, violência gera violência. E ira gera ira. Você enfraqueceu a flor. Porque é o único jeito de destruí-la. Mas enfraquecer chama todos os tipos de monstros. E eles estão cheios da mesma ira que deu vida à planta. Depois que você matou os monstros nascidos da semente, mataram os monstros nascidos da semente, queime o que sobrou. Queime essa maravilha. Essa vil e... Vívida flor. Deixe que a chama consuma ela, mas se lembre. O fogo deve acontecer em ambos os mundos. Se queimar a flor só aqui, em Golarium, ela vai nascer de novo e de novo. Consigo voltar pra Golarium se eu destruir a flor? Não se preocupe. Vai abrir um portal na flor. Ok. Então, foi essa deusa que criou a flor. Meus problemas são por causa dela? Ele pensa um pouco. Eu não posso dizer sim ou não. A verdade, ela muda e depois evapora como a névoa da manhã. Seus problemas não são porque você espirra sangue pela escolha da sua própria lâmina? O gnomo levanta uma sobrancelha. Tem problemas Esses problemas não tem a ver com você. Nem um pouco. Haverão muitos outros. Saiba disso. Quando você pegar aquela sombra no canto do seu olho e você se virar, mas ela estiver indo, é a sombra dela. Se você ouvir um passo e não tiver nada lá, é o passo dela. E se você ouvir, é porque ela quis que você ouvisse ela se aproximando. Por quê? É pra que você saiba que a lâmina dela nunca está longe das suas costas. Ok. É hora de nos dividirmos e destruir a flor em ambos os mundos simultaneamente. Uma decisão sábia. Quem vai ficar com você? Quem você vai mandar pro portal? Maluco? Tô fudido, né? Tá, vamos lá. Tristian. Knock, knock. Dá pra dividir o grupo em três. Vamos, Trist. Tira você. Coloca... Nossa, e agora? Knock, knock é muito forte. Valerie. E você? Pronto. Vai esses três. Eu tô fudido, mas vamos lá. Caramba! Nossa, já me derrubou. Maluco! Olha aquele bicho. Já bate aqui nesse bicho aqui. Beleza, eles são fracos. Caramba. Apareceu mais um e derrubou o cara no chão de novo. Beleza, o ataque corrosivo. Toma. Vamos curar aqui o... O melar. Ó, topa ele. Aquele urso ali tá me dando medo, cara. Vou correr. Olha ele, cara. Ele é lentão, cara. Levanta, melar. Mata o lobo aqui. Pronto. Se os bichos forem fracos desse jeito aqui, dá pra fazer. Bota escudo no Ragongar. Eu poderia dar haste pra todo mundo, mas... Vamos vir aqui. Eu vou ir apanhar aqui, não vou? Acho que eu vou é ficar de olho naquele bicho ali. Não, Bane. O Bane tá longe, droga. Cara, eu desesperei por um segundo aqui. Esse bicho usa Stunning Blows. Esse bicho vai só me matar. Buffa todo mundo com o Bless. No próximo turno eu vou buffar minha espada aqui. Eu vou matar ele. Eu posso buffar o... Vamos buffar o Melaco com o Bull Strength aqui. Ele vai matar o bicho ali. Vamos animar uns zumbizinhos aqui. Pronto. Cercou. Perfeito, cara. Olha o dano do bicho. Errou. Nossa, 44. O bicho é muito ignorante. Dá um debuff aqui. Vamos bater nele. Errou. Puta merda. Dá sacanagem, né, Melaco? Vamos lá. Próximo turno a gente bate aqui. Tomara que lá no outro mundo seja mais fácil, né? Essa tá sendo a parte mais foda do jogo, cara. Holy Lance no cara aqui. Pronto. Nossa senhora, o bicho tá matando todos os esqueletinhos. Dá pra matar ele. Vamos buffar fogo aqui na arma. Pronto. Esse bicho vai morrer. Isso não vai durar muito tempo não, criatura. Buffa aqui. Buffa aqui. Corrosivo. Ah, errou o ataque. Maravilha. Bola de fogo. Maluco. Ele bateu no Trishan. Ah, não. Strike. Eu não acerto, cara. Eu não acerto. Velho. Tá de palhaçada comigo, cara. O Trishan vai morrer, cara. Já tô até vendo isso. Não vou conseguir tirar ele isso, não. Vai morrer. Se ficar aqui, vai morrer. Já era. Ele até saiu da parada, mas se andar, morreu aqui. Ah, eu posso sumonar esse Wyvern aqui. Ele matou o Trishan. Ele derrubou o Trishan no chão. Aí é foda. Aí é foda. Aí como é que faz aqui? Como é que faz aqui, cara? Desgraçado, cara. Eu vou te matar. Não, se aqui foi difícil, imagina no outro mundo. Não morre. Bicho não morre, não. Buffei True Strike. No próximo turno, eu vou bater nele. Meu Deus do céu. Nossa, dois ataques, um crítico. Como se fosse matar. Vamos lá, buffa aqui. Frigid Touch. Pegou? Parece que... Parece que... Tá funcionando. Tomou Fier, vai correr. Correu da gente de Fier. Cusão. Vamos atrás na porrada. Vamos lá de novo. Porrada. Congelamos. Congelamos. Nojento, cara. Caraca. O Trishan nem pegou Death's Door. Ele só caiu no chão. Aqui acabou, não acabou? Vamos lá. Aqui foi. Precisa queimar do outro mundo agora. Vamos lá. Não! Não! Você não pode se sentir contra mim. Ah! Foi sozinho, cara. Eu tava vendo uma parada aqui assim que o loading acabou. Ela foi sozinha pra cima. Eu cliquei no mapa. Morri. Esse corpo não mantém mais. Se eu conseguir sobreviver. Eu não estou acostumado a agirar inimigos e fogo primeiro. Vamos ver, Valery. A Jaito tá tankando ali com a força de vontade. Porque ela tá morta praticamente aqui. Vamos lá. Eu quero sair de perto dessa planta aqui. Saí. Tomei porrada, mas saí de perto. Não tem problema não. Judgment Smiting. Pega. Pega esse aqui. Próximo turno eu vou me curar e vou bater. Nossa, Nock, Nock. Nossa, Nock, Nock. Nossa. Meu! Beleza. A planta gigante vai morrer. Não faça água. Vamos lá. Pronto. Eita, apareceu. Ah, o grupo. O grupo voltou aqui. Caramba, eu não tinha ideia. O Regongar tá aqui agora. Vamos lá. Vamos ir pra cima. Tem que matar a planta aqui. Sumonou bicho. Tem hidra. Nossa senhora. Melacro não vai morrer não, né? Se eu não me curar aqui, eu tô fudido. Hidra Primal. Manticor. Vamos usar o Enlarge, né? Pra eu dar porradão nos bichos. Nock, Nock não pode bater na planta, mas pode matar os bichos. Quer dizer, o Regongar, no caso. Vem aqui, Bax. Não vou te roubar. Que isso? Não pega. Vai morrer, o Melacro. Vai morrer. O Trishan tá aqui no meio também, cara. Aí é foda. Eu vou correr. Corre. Ele apanhou. Tomou 28 de crítico, mas foda-se. Vamos sumonar de esqueleto aqui. Pra proteger o Melacro. Eu acho que consegue proteger. Tem quase certeza. Ela não ficou... Ela... A poção de ficar gigante não tá funcionando na Jato. Por algum motivo. Tá bugado. Se essa Mantícora não matar o Melacro... Nossa. Eu uso... Eu vou ficar usando a cura. É o único jeito aqui de sobreviver. Fazer, sei lá, o que for. Vai lá, Regongar. Pronto. Consegui dar Fear na... Na maldita da Hydra. Agora é só bater no... Na Mantícora. Pronto. Perfeito. Pronto. Agora ela apanha da outra. Correu, apanhou. Tomou. Agora... Deixa eu ver. Vai tomar Flamestrike. Toma. Pouco dano, mas toma. Pra tu não regenerar mais nada. Apareceu mais um portal? Impressão minha. Não. Tô viajando. Quer dizer, tem um portal ali que é o portal que eu entrei, né? Pronto, morreu. Desgraça, nojenta, filha da puta. Vamos lá. Meu Deus, apareceu mais um... É. Foi como eu pensei. Tinha realmente o portal abrindo. Nossa, derrubou o Jeyton. Ainda bem que a morte tá viva. A porra da Hydra, cara. A Hydra não morreu. Vamos sumorar esse bicho aqui. Esse Wyvern aqui. Será que ele vai ajudar a gente? Tomara que ajude. Toma. É reduzido o dano. Beleza, o dano do bicho é... O bicho deveria ajudar o dano dele reduzido. Aranha, filha da puta, cara. Tá cheio de bicho aqui, galera. Tem uma pantera ali, cara. Nossa, a pantera vai matar o Trisha. Vamos dar porrada nela com choque. Ou não. Ou não. Ou vamos errar a pantera. Caralho. Boa, matou a Hydra. Meu, a pantera não morre. Matou o Trisha ali, ó. Olha isso. Olha isso, pantera. Que risca. A pantera não morre. Você deveria ter fugido. Meu. Que babaquice. Vamos lá de novo. Eu não posso errar. Vamos bater. Toma. Eu acertei ela, cara. Vamos bater nela. Não dá. Tem que bater na matriarca das aranhas. Se eu dar fear em área, vai pegar nela? Pegou nela. Pegou Shaken nela. Meu Deus do céu. Trisha tá no chão. A Jaito também. A Flo não fez mais porra nenhuma. Vamos ver aqui. O que eu tenho que dar é porrada, né? Meu, não mata, cara. Ninguém acerta ninguém. Beleza. Mirror Image do Ragon Gass salvou ele de apanhar aqui. Beleza. Matei a maldita pantera. Toma. Furei a aranha aqui. Vamos lá, matriarca. Boa, matriarca. Tomou. A matriarca tá morrendo. Ela vai bater no outro ali, mas... Tá morrendo. O bicho que eu sumorei não faz nada. Não dá dano nenhum. Ah lá, mano. Um tapa na matriarca, cara. Um tapa na maldita aranha. Como é que faz isso aqui? Tá morrendo. Vamos bater. Toma. 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 Funcionou. Caramba, por algum motivo... O RNG... Boa, olha lá. Um acerta ali, o outro erra aqui. É o RNG trolando a gente. Olha isso. Pronto, matou. Não acredito, até deu dano. O bicho até resolveu acertar aqui. Toma. 70 dip morreu. Eu não acredito. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando nisso. Vamos lá. Choque aqui. Vamos lá, Reggie. Toma. Funcionou. Morreu. Meu amigo. Tem que matar aquela, a planta ali. Tem que matar aquela, a planta ali. Eu vou matar a planta. Come aqui, Max. Não te roubar. Não te faltar. Aê. Tão matando a planta. Falta destruir. Ela não faz nada. Olha lá. O brilho misterioso da flor se desvanece, permitindo que você olhe mais próximo da coisa. Antes uma flor linda e elegante, agora uma flor seca, que mal consegue se segurar. Todo aquele musgo abandonou a planta com o brilho mágico dela. As pétalas se tornaram cinzas e decadentes, como a asa de um pássaro machucado. Parece como se fosse só uma raiz que se agarra desesperadamente no chão da caverna. Só ela tem vida. Não desperdice seu tempo, barão. Queime o mal antes que a tragédia se repita. Queime essa abominação, eu digo, pra que ela não volte mais à vida. Não demore em performar o seu dever, barão. Queime esta planta de outro mundo e proteja seu povo. Ela é linda. Destruí-la seria um crime. Examinar a flor. Antes uma orgulhosa e brilhante planta, agora perdeu todo o seu charme. Parece que ela está decadente pra além da salvação. A única parte que ainda se mantém é uma raiz, que desesperadamente se agarra ao solo. Olha. Queime a flor. Uma simples fagulha é suficiente pra flor pegar fogo. Enquanto ela está em dor, a planta se contorce inteira. Desesperadamente tentando se livrar das chamas. Momentos mais tarde, ela colapsa, desintegrando-se em cinzas. A flor é extinguida. Ela nunca mais vai crescer de novo. E tudo que permanece é uma pervertida raiz enegrecida. Caramba. Eu não vou deixar essa planta viva. É arriscado demais. Eu pensei em deixar ela viva. Mas seria um risco gigantesco. Seria um risco pra além... Olha lá. Um tesouro. Uma coroa. Seria um risco pra além da... Do nosso controle. Da nossa compreensão. Deixar uma forma de vida alienígena dessa. Knock, knock, knock. Não consegue abrir. Talvez a Lindsay pudesse abrir. Bom, galera. Cadê o loot? Vamos pegar aqui. Olha só uma armadura. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Olha o dragãozinho com a gente. Nós ganhamos uns itens interessantes aqui. Que espada é essa? É uma espada élfica de duas mãos. Nós ganhamos também uma malha. Eu não tenho ideia do que faz. Acredito que seja boa pro Ragongar. Eventualmente eu vou estar usando a armadura pesada com ele. Bom, obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. Esse episódio foi longo, mas ele foi importante. Um episódio grande e importante. Obrigado por terem assistido. E fui!